Música Esse é o combustível do nosso foguete Meu! Agora não pode virar o foguete Vamos tentar fazer o foguete de vocês A toda essa distância aqui Vamos enganar o pessoal Essa daqui vai ser nossa base de lançamento Tem que preparar ela rapidinho A gente fez uma oficina de foguetes de garrafa PET Aqui com o pessoal desde o primeiro ano até o quarto ano do Ensino Fundamental 1 Essa competição de foguetes é o que a gente chama de uma Olimpíada Científica Que é a maior competição de foguetes do Brasil Que é a Mostra Brasileira de Foguetes E o pessoal desde o primeiro ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio pode participar Eu tive essa experiência no nono ano E eu era um aluno que não gostava muito de estudar Não ia muito bem na escola E por causa dessas competições que são muito mais lúdicas Você aprende a fazer a ciência de fato De maneira experimental Eu me apaixonei por essas competições E pude no último ano do Ensino Médio Quebrar o recorde nacional da MobFog Então poder ensinar aqui pro pessoal mais novo Desde cedo Que a ciência pode ser legal E que eles podem competir e se interessar Sonhar em quebrar recordes nacionais Por causa desses foguetes de garrafa pet É algo sensacional 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 A Luísa que lançou um foguete que voou quase 100 metros. E você gostou? Eu gostei muito. Olha, eu achei fantástico essa oficina que vocês fizeram para a criança aprender matemática e física na prática, né? Não só na teoria e vendo como funciona realmente.